Opa! Ué! Ih, mas toda rosa Tá, mas aonde ele tá? Não, eu tô vendo o corpo, mas aonde ele tá, Juninho? Ele tá na moita Então, eu acho que é Caraca, eu vou fazer bagulho feio, desculpa de novo, viu? 2T, para com isso, 2T, sai do P1, 2T 2T, sai do P1, 2T Meu Deus do P1, 2T, você vai de 3, rapaziada Ah, não, ah não, ah não, 2T Ah, mano, o pneu do nosso carro furou aqui, tropa Subindo montanha, subindo montanha aqui, embaixo do Graier Preto Alguém tá com o carro aí, cara? Ó, mano, não tinha essa roda aqui, rapaziada Ele jogou, ele se jogou na montanha Caiu, 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 embaixo do Graier Preto Embaixo do Graier Preto aqui, ó, caiu na montanha Rapaziada, alguém... Amarok tá com ele, Amarok tá com ele Fura o pneu dele, drop e fura o pneu dele O que a irmã do que a irmã tá atirando em nós? Fala, cara, ele ficou...